Vídeo o dia 3, 22, 22, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 29, 28, 29, 31, 32, 34, 27, 31, 34, 32, 35, 28, Dra. hostagama do canal do Itabelaço, eu sou o Diiquinho, e então rapaziada, tá entrando no ar mais um gíri de notícias do meu, do seu, do nosso, Clube de Regatas vaso da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira limite, inscreva no canal, ativa o sininho, para não estar perdendo os próximos vídeos. E se quiser também, por aí já dar essa moral, dá um like. Se não gostar do vídeo, dá um dislike também que não tem diferença nenhuma O importante é você registrar aí se gostou ou não gostou Beleza? Vamos logo aí para as informações Cara, eu ia deixar, eu não ia nem falar Mas eu estou vendo tanta gente comentando nos grupos de WhatsApp do Vasco E tem uma informação que está muito errada e está muito solta Deixa eu esclarecer para você logo essa situação do Marrone Que hoje já está me dando nervoso Vamos lá, a situação do Marrone é a seguinte Não existe nesse momento uma proposta de compra pelo Marrone, ponto O Atlético Mineiro não acabou de fazer uma proposta de 23 milhões de reais pelo Marrone Isso é uma informação antiga O Atlético Mineiro fez sim uma sondagem pelo Marrone em janeiro Já estamos em abril O que existe nesse momento é o seguinte A Rádio Itatiaia agora teve, como é que eu vou dizer Acesso aos valores da proposta à época O que ocorreu? Foi vazado a suposta lista aí do Jorge São Paoli Antes do período do Corona, o futebol paralisou E o Jorge São Paoli, que foi contratado inclusive recentemente Deixou uma lista de reforços na mão da diretoria do Atlético Mineiro E começou-se a especular agora os nomes que estariam na lista de Jorge São Paoli A informação que saiu é de que Marrone, Andrei e o Raul estariam nessa lista Quando foi descoberto o nome dos três, foram apurar se existia uma negociação de fato E o que se descobriu que nesse momento, até hoje, o dia de hoje A data de agora que estou gravando Não teve nenhuma sondagem Houve sim uma em janeiro O que foi divulgado foi isso Que o Atlético Mineiro se assustou com os valores da época Sendo que na primeira informação que veio da Gazeta Esportiva E a ESPN confirmou Não tinha valores E no dia de hoje, a Rádio Itatiaia teve acesso aos valores Segundo a Rádio Itatiaia O Atlético Mineiro ofereceu 23 milhões de reais E para pagar de forma parcelada Não ia se pagar de forma à vista O Vasco, na época, recusou Óbvio O Marone é um jogador muito jovem Vai fazer, ou acabou de fazer 21 anos de idade É um jogador que vem num crescimento Teve um final de 2019 muito bom na mão do Vanderlei Luxemburgo Estava crescendo Qual era a expectativa do Vasco? O Marone continuar valorizando Manter o ano de 2020 bom em crescimento Chegar na janela importante de meio do ano Na janela europeia O Vasco pegar e vender o Marone bem Por valores muito superiores O que que são 23 milhões de reais? Na época era 4 milhões de euros Muito pouco Entendeu? O Marone é um atacante É a posição mais valorizada do futebol mundial Então o atacante vale muito mais do que isso Entendeu? O Vasco estimava vender o Marone ali 8,5, 10 milhões de euros Tá bom? Tamo falando aí hoje de 55 milhões de reais Agora Vamos trazer pro cenário de hoje Qual é a questão? E vou inclusive analisar pra vocês aqui Se hoje chega uma proposta Pum, de 23 milhões na mesa pelo Marone Eu duvido que o Vasco não vende O futebol mundial vai sofrer uma grave recessão Não vamos ver mais aquela maluquice Que se via antigamente de valores exorbitantes Os clubes estão passando sérias dificuldades Vocês vão ver grandes astros Grandes jogadores De grandes equipes Trocando de equipe por valores muito inferiores Vão ter equipes que não vão aguentar o rojão E vão ser obrigados a se desfazer de algumas peças Porque quem mantém a grande indústria Os grandes parceiros do futebol Estão passando por isso junto Os grandes patrocinadores estão tirando O time do lado de lá agora Da Adidas Que é uma das empresas maiores do mundo Acabou de não pagar a parcela de patrocínio deles agora O favorecedor O patrocínio deles Que nós temos inclusive Tínhamos o Azeite Royal Acabou de rescindir com os 4 mais o Maracanã É um novo mundo Se chega alguém hoje Com 23 milhões Eu duvido que o Vasco não aceita Até amenizou um pouquinho do problema do salário Mas está aí com 2 meses de salário atrasado Entendeu? Já vencendo o terceiro Porque dia 20 de março agora De abril, desculpa Vence o mês de março Então praticamente são 3 meses E alguns jogadores Ainda tem a questão do direito de margem A informação que nós temos são 4 jogadores Então vamos dar uma acalmada Vamos colocar os pingos nos is E trazer a informação de maneira correta Tá bom? Sem alarde Eu estou vendo que grupo é amor de Deus Vamos vender o Marrone Está muito barato Não é por aí Calma galera Calma Calma Vamos respirar Se tiver alguma novidade No caso do Marrone Eu trago pra vocês A gente vem com valores De repente traz o O Mário André Mazzucco aqui no canal Então muita calma nessa hora Vamos dar uma respirada E vamos interpretar A matéria da 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 Gazeta Da Da Rádio Tatiá Foi muito clara Muitas pessoas Não digo nem que fez de má fé Não souberam interpretar o texto Só foi revelado os valores da época Ponto Se chega esse valor hoje O Vasco Ó Lambe os beijos Beleza? Então vamos seguir agora Pro próximo tema Eu quero fazer uma menção honrosa aqui Maravilhosa Magnífica Do nosso ex-volante Do Souza Que inclusive Não se refuta em dizer Como é Vascaíno A vontade O tesão Que tem de voltar pro Vasco A expectativa do próprio Souza Encerra seu contrato Em junho Do ano que vem Estamos falando aí De um ano e dois meses Pra encerrar o contrato dele E ele fala com todas as letras Que quer voltar pro Vasco O ano que vem Inclusive Quer trazer junto O Alex Teixeira E o Alan Kardec É o grande desejo dele Por ele trazer o Coutinho também Mas o Coutinho ainda tem 27 Faz 28 anos esse ano Ainda tem uma carreira mais longeva na Europa Beleza? E o Souza Fez uma atitude maravilhosa Doou Tem 50 cestas básicas Ali para Monjolos É uma cidade ali De Niterói Onde ele foi criado Deixou uma mensagem bacana E fez essa ação linda Humanitária Então mais uma vez Souza Eu só tenho orgulho de você Pelo jogador brilhante que você é Pelo ser humano E pelo caráter Esse coração lindo E se Deus quiser Ano que vem Vamos você Dando aquele tapa de qualidade Na meiuca do Vascão Quem sabe Alex Teixeira O Alan Kardec hoje Não sei cara Entre Alan Kardec hoje O Germancano Eu prefiro o Cano Seria uma boa Ter os dois para revezar Um sem reserva do outro Seria legal Mas e a questão financeira O Kardec não é um jogador barato Mas enfim Enquanto mais jogadores de bom nível No Vasco Amém Se puder vir todo mundo Show de bola O Cano e o Kardec Que briguem para ser titular Beleza Vou trazer agora Uma informação para vocês Ou melhor Uma análise Do meia Evandro Vindo direto De Santos Lá na região litorânea De São Paulo Vou trazer para vocês O Noronha Do canal Vim de Santos Comentando Como é que é O Evandro No time do Santos Se o Evandro está bem Está mal Qual é a opinião De um Santista Contando aí para a gente Noronha Fala para a gente Sua opinião sobre o Evandro Torcedor do Vascão Beleza Meu amigo Dieguinho Pediu para minha pessoa Felipe Noronha Do canal Eu vim de Santos Falar sobre o Evandro Que joga lá na Vila Belmiro No momento E está sendo especulado Aí no Vasco Até me surpreende Essa especulação Porque não é só o Vasco Que está atrás Tem o Atlético Paranaense Tem o Cruzeiro Me surpreende Pelo lado esportivo O Evandro Não tem feito Grandes atuações Pelo Santos Na verdade Esse ano Só entrou em campo Cinco vezes Nenhum jogo completo Ele foi basicamente Deixado de lado Pelo Gesualdo Até nos incomoda Um pouco isso Eu digo Por toda a torcida Do Santos Porque o Santos Mal tem meia Só tem o Carlos Sanches O Pituca Joga improvisado E o Evandro Que é um meia Ou não joga Ou quando joga Improvisado de volante É Não me surpreende Por um outro lado Que o contrato dele Acaba no dia 30 de junho Então ninguém precisa pagar Nada ao Santos E o Santos ainda deve Para ele Então é fácil Contratá-lo Em teoria Já pode assinar Um pré-contrato Falando em 5 jogos Que ele fez esse ano No passado Foi a mesma quantidade De jogos completos Ou seja Ele pouco fica em campo Os 90 minutos O Sampaoli no passado Ou colocava ele No segundo tempo Ou tirava ele Por cansaço É um cara que sofre Bastante com forma física Mas apesar disso Não é como se ele Tivesse jogando mal Poucas oportunidades Esse ano Mas quando entra Se não tiver improvisado Ajuda o time Ano passado Ajudou bastante Apesar de um gol só Mas é um cara Que para o estilo Que o Santos jogava Funcionava muito bem Passe lateral E vertical Bom Entrando na área Buscando oportunidades Sendo Assim Bastante completo Do meio para frente Não marca muita gente Mas ajudando o Santos A jogar no estilo De posse de bola Esse ano O estilo mudou Ele não está sendo Bastante útil Se o Vasco Pretende jogar assim Eu super recomendo O Evandro De verdade Eu gosto Eu gostaria que o Santos Utilizasse mais Mas não vem sendo o caso Mais coisas sobre o Santos Só chegar no 20 Santos Que tem vários comentários Sobre o Evandro Valeu pessoal Valeu grande Noronha Muito obrigado Irmão Tamo juntão aí Galera Quem gosta de ver canais De outros clubes Eu super recomendo Para estar atualizado O que está rolando Em todos os clubes Sempre tem canais bacanas Então recomendo para vocês O canal do Noronha É o 20 Santos Muito bacana E boa Bela análise aí Tamo perdendo Um grande comentarista De futebol Valeu Noronha Tamo junto Beleza rapaziada Me despeço por aqui Se inscreva no canal Ativa o sininho 1, 2, 3 Futebolaço Tamo junto família Ó A qualquer momento É que volta Vasco Tamo junto ó Mas eu estou com saudade De sofrer Meu Deus do céu Volta pro futebol Volta aí Mamá Meu Deus Tchau